A marca chinesa Bowwatch anunciou a chegada de seu mais novo smartphone Watch Xtend na Índia. O produto chega às lojas do país alguns dias após o anúncio oficial de lançamento do gadget. O novo relógio inteligente conta com a tela LCD de 1,69 polegadas com um botão no lado direito. Ele chega com mais de 50 mostradores diferentes de relógio, todos exclusivos da fabricante. Por dentro o dispositivo é alimentado por uma bateria de 300 mAh que permite que ele funcione por até 4 a 5 dias em uso pesado ou até 7 dias em uso normal. Ele ainda conta com resistência a água 5 ATM, alerta de notificação inteligente, controle de música, localiza meu telefone, modo não perturbe e relatório meteorológico também. No momento a BOT já lançou 4 smartwatches para seu portfólio, sendo o Watch Xtend o quinto modelo a ser lançado na região. O novo relógio também oferece vários sistemas de monitoramento relacionado à saúde em tempo real, como sensor de frequência cardíaca, mapeamento do oxigênio no sangue e até mesmo rastreamento do sono. Ele também chega com vários rastreamentos de atividade físicas, como caminhadas, passeio ao ar livre, yoga, exercícios e muito mais. O novo BOT Xtend da fabricante de relógios está disponível por R$ 2.999 rupias indianas, cerca de R$ 209 em conversão direta. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho